Bom dia, galeris! Liz me acordou hoje com o enjoo está aqui chutando parecendo que ela está no carnaval mas eu falei, não, vou treinar já estou esses dias todos sem treinar e obviamente, né, matar a saudade de dona Carla bota a Liz pra treinar um pouquinho sumir remédio esperar melhorar, a gente vai começar a fazer um treininho mais de leite e ali, carminho minha gente fechamos aqui o treino de hoje vou almoçar e depois vou mostrar pra onde que eu vou estou ansiosa, muito ansiosa estou melhor do enjoo já também, Carlinha fez um treino mais tranquilinho está frio aqui, viu minha gente estou meio equipada casaquinho, calça que o bicho está pegando aqui em São Paulo frio então minha gente, o suspense, né uma mãe ansiosa, o que é que pode trazer ansiedade pra mãe escolha do enxaval, minha gente porque eu sou o que é uma zero à esquerda como vocês já sabem, não entendo nada porém, agora, entre tudo contando, todavia nesse momento eu vou passar aprender tudo com as meninas da Gravidicas aqui, cadê as meninas? aqui as meninas olha, tu tá lá escondida minha gente, Carolzinha tá aqui filmando tudo pro reality então eu tô aqui na Gravidicas Store gente, aqui tem tudo eles vão fazer meu enxaval completo vou mostrar tudo pra vocês a listinha aqui, ó vamos ensinar passo a passo pra Lore pra que serve cada produto em que fase também com meu Deus minha filha tenha calma comigo e aí vocês vão acompanhar tudo no reality tá certo, gente? e também quando chegar a gente vai lá em casa vou mostrar tudo pra vocês tô ansiosa eu já comecei aqui ó, eu sou eu virginiana, né uma pessoa indecisa porque eu tô no indecisão olha me trouxeram pro mundo dos carrinhos eu demorei três meses pra escolher um carro pra mim pra dirigir imagina o carrinho delícia a sorte é que as meninas tão me instruindo aí fecha e volta e abre capota e Moisés e bebê conforto e carrinho do carro e cadeirinha não sei onde minha gente ainda por motivos já estou saindo agora da Gravidicas Store queria amizade com todo mundo já falei mal da vida de todo mundo já fiz uma terapia aqui dentro, minha gente mentira ó, eu tava falando Carol, minha gente já falei já sabe tudo a gente não gente, eu tive uma aula hoje que todo meu desespero que eu tava no final de semana ele já passou assim tudo escolheu carrinho escolhi Moisés escolhi bebê conforto escolhi cadeirinha de carro escolhi chupeta escolhi mamadeira escolhi escolhi tudo ele já tá toda escolhida já gente, que maravilha viu agora eu vou voltar pra vocês eu realmente fiquei aqui momento mãe momento entretida Leandro que lute se ele não gosta de alguma coisa ele que lute porque também se ele viesse ele não ia entender nada e enfim muitas coisas lindas aqui vou marcar de novo a grave dica pra vocês mamães aí super vale a pena viu eles fazem consultoria online com vocês com farofa está essa pessoa de hoje minha gente Léo tá trabalhando gravando um clipe eu passei pra jantar gente eu tô dormindo em pé a dor nas costas não está normal mas o enjô passou graças a Deus o enjô passou aí só cansaço mesmo que é normal passei o dia todo em pé né escolhendo enxar o gal enfim vou tomar um banho me arrumar pra dormir descansar leliques e aí só passando pra dar um oi mesmo consegui tomar um banho agora eu vou me alimentar que eu estou com fome novamente novamente daqui a pouco a menina tá aqui mexendo que ela também já tá ficando com fome tava aqui pensando tomando banho mas sério vocês são incríveis porque eu tô tendo todo um auxílio e é muita coisa gente elas me explicando hoje cada coisinha assim sabe pro neném e assim é um mundo que mãe de primeira viagem desconhece eu acho né literalmente enfim então parabéns mamães de primeira viagem que tem que se virar só assim pra dar conta de tudo eu vou tentar preparar um material bem legal quando chegar o meu enxoval explicando tudo pra vocês direitinho o que eu tenho usado o que eu não usei enfim pra tentar ajudar vocês de alguma forma também tá bom passando pra dar um beijo de boa noite tchau tchau